Igor, eu só, na verdade eu não, nós, né? Nós aqui já temos a te agradecer muito. O trabalho que você fez, pra mim o tio deu muito certo. Graças a Deus ele não saiu de casa, né? A amante sumiu, certo? O clima entre ele e a família, entre ele e a esposa, está muito bom, certo? Estamos todos muito felizes, muito obrigada mesmo pela sua ajuda e pelo trabalho que você fez, pela atenção que você deu pra gente. Muito obrigada mesmo, muito sucesso pra vocês. Estamos satisfeitos com o resultado do trabalho que nós pedimos.